Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já estou de volta com o Governo Agora. Hoje é o dia mundial da prevenção do suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ato de tirar a própria vida é a segunda causa de morte entre pessoas com 15 a 29 anos de idade, atrás apenas dos acidentes de trânsito. Num evento hoje em alusão ao tema, o ministro da Cidadania destacou que há tratamento para os transtornos mentais que levam ao suicídio, mas enfatizou que a informação é fundamental para prevenir essa prática. Nós estamos aqui tentando equacionar um drama silencioso e que não é visto. que não é falado. Tem um silêncio que tinha desculpa de quanto mais a gente falar nisso pode ser pior, mas não adianta, não se está falando, não se está notificando, não se está vendo onde é que está acontecendo a questão do suicídio e as pessoas estão cada vez aumentando mais o número de suicídios, de automutilação, de tentativa de suicídio. A tecnologia brasileira de defesa dos direitos do consumidor com o portal Consumidor.gov serve de referência para o Mercosul. Num acordo assinado hoje, o Brasil compartilhou esse modelo com a Argentina e outros países vizinhos também estão interessados. Trata-se do primeiro acordo internacional bilateral para compartilhamento do conhecimento e tecnologia da plataforma consumidor.gov.br, desenvolvida pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. A plataforma oferece o meio de integração entre consumidor e fornecedor na redução de conflitos de consumo. O objetivo é propor uma negociação ágil, gratuita e eficiente entre os envolvidos sem que o processo precise chegar à justiça. A taxa de resolução amigável dos conflitos levados a essa plataforma é muito elevada. Então, o governo federal podendo satisfazer consumidores e fornecedores com meio fácil de resolução de disputa, isso só nos traz uma grande satisfação. De acordo com o Secretário Nacional do Consumidor, o Paraguai e o Uruguai também buscam a cooperação com o Brasil para a utilização da plataforma brasileira. A mesma forma de solução de disputas que nós estamos disponibilizando para os argentinos e depois para os uruguais para que o Mercosul tenha, digamos assim, uma ferramenta única de solução de problemas. Quase 900 novas ambulâncias vão reforçar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, em 672 municípios. Para expandir e renovar a frota, o Ministério da Saúde investiu 200 milhões de reais na compra das unidades. O serviço é prestado 24 horas por dia em mais de 3.600 cidades brasileiras. Para acionar o SAMU, basta fazer a ligação gratuita para o número 192. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado com as principais notícias do governo federal, também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto